Oi, gente, boa noite. Acabei de ler uma história aqui e achei bem legal, vou compartilhar com vocês. Existe um rapaz que trabalhava num frigorífico, né? Toda noite a função dele era inspecionar a câmara fria e uma certa noite quando ele foi inspecionar, ele acabou ficando preso nessa câmara e ficou muitas horas gritando por socorro, só que em vão, pois já não tinha mais ninguém na firma, né? Ele era o último, um dos últimos a sair. E passado três horas, ele já estava quase morrendo de hipotermia, alguém abriu a porta, se alguém era o porteiro do local. E então questionaram, né, o porteiro, por que que o senhor foi mexer na câmara fria, já que não era a sua função? Então o porteiro respondeu que todos os dias aquele jovem rapaz chegava, ele dava bom dia e ao final do dia ele dava boa noite. E nesse dia ele havia lhe dado bom dia, mas não havia lhe dado boa noite. E o porteiro, achando estranho, foi em busca desse rapaz e acabou salvando a sua vida. Então o que essa história traz pra gente de aprendizado é a questão da gentileza, ser gentil a todo tempo. A gente nunca sabe a luta e a dor do outro. Seja gentil mesmo com quem não é gentil com você. Seja você a diferença no mundo. E a gentileza, ela é muito mais gratificante pra quem a pratica do que quem a recebe. E acaba virando um ato, acaba virando um hábito, na verdade, ser gentil sempre. Então é isso, gente. Fica meu recado hoje pra vocês a respeito da gentileza. Seja gentil sempre e seja gentil com todos. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.